Falou, mano E eu só não posso me deixar levar pro sorriso de mulher bela Eu nem sonho mais com cinderela, tipo se eu fico só naquela Se mil forem belas, ficarei com todas elas naquelas E as que vem só fazem eu ser menos carinhoso Com elas, naquelas, a mais é da hora Mas se for trouxa, chora Eu não posso me apegar, me deixar levar Se não sofre, ela vai embora E a gente fica meio fora da bola Eu não posso me deixar levar Porque o tempo é de passar e é de balançar Então, vai, pensamento me leva Vai, pensamento me leva Onde a bebida não leva Onde a brisa eleva Onde a gente se cega Onde o amor não me cega Onde a gente se apega Onde o mal não me pega É só você que me leva, me leva Onde você quiser Onde o mar não dá pé É pertinho da maré Onde a montanha é Me leva Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar Rimar, me controlar Seimar, me levar Onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar Rimar, me controlar Seimar, me levar Onde é que eu vou parar Meu pensamento é um filtro, só fica nele o que é bom O rap é a rima, as minas, os manos são Não posso me deixar levar porque O cigarro me ferra, a bebida me encerra As rina que erra, o choro da guerra Os sonhos se encerram na terra A vida é dura pra quem mole deixa o tempo passar Não adianta reclamar se não lutar pra mudar A é o da rima, rima, rumo, rap e rua A vida é uma arte, a gente estraga a pintura Na vida nada dura, se puxa então segura A vida é louca, louca, a vida é mó loucura Se nada dura, se nada dura, tudo fura O que é que eu faço aqui se o bem tá na altura Que eu penso, que você pensa, que nós todos temos que pensar Que só não pode se deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Mas eu vou, desse meu jeito que eu sou Neguinho, magrarinho e seguindo no flow Mas eu vou, pra rimática, vou Vou pra gramática, vou Do português, entro no inglês e saio na sintática Acatou, do jeito que for, do jeito que eu sou Não posso me deixar levar por qualquer coisa Eu digo, vou, primeiro Os mano que me tirou Por causa de dinheiro até me desbancou Deixa, deixa quieto, deixa Esses mano é desse tipo que se deixa levar Eu não me deixo porque nem sou moleque Entruta que se deixa e acha dono do rap E puxa e prenda e solta o beck Ninguém mais é moleque Só finge que esquece o quequinha Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Mas, se a canoa não virasse Cabeça complicasse Mas não me pegasse, me jogasse O que que é que você quer se não me quer, mulher O que que é que a vida é, então o que que é O que que é que eu desejo que posso pegar Se possuir, não é tão agradável quanto desejar Que tu me deixe, que eu te deixe, mas não deixa deixar Que eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Eu só não posso me deixar levar Eu só não posso me deixar levar Eu tenho que rimar, rimar, me controlar Seimar, me levar, onde é que eu vou parar Transcrição e Legendas Pedro Negri